Há mais de 10 anos fazendo manobras radicais por todo o Ceará e por todo o Brasil Luzão aí pra galera de Fortaleza, a equipe da Lia Pacurinha aí Galera de Acaraú aqui também na bike, viu? Sejam bem-vindos pessoal, vão se concentrando ali na frente, ali todo mundo na bike Tá tudo marcadinho, as setas, tudo direitinho, não vamos acusar o meio ambiente As garrafas vão guardando, não vão revolando RG Fiat, organização Roberto Ficni Carlinha, daqui a pouco o Carlinha vai detonar, hein? Linn XR Bróis, é Carlinha Primeira mulher a fazer parte do equipe profissional de manobras O Bob Piloto Carlinha A trilha aqui na tendência de Cruz Lá vem os anunciantes Fernando Xiriquiti, Fernando Esses caras gostam de ti, cara Ui, ui Ui Tchau, tchau Tchau, tchau